Campanha vencendo em tempos de crise O centro central é não perder o foco de Jesus Jesus é o nosso centro, é o nosso foco, é o nosso objetivo E eu creio que você que está assistindo também esse vídeo Que Deus venha te dar uma nova estratégia, Deus te dê uma nova ideia Deus te dê algo diferente que mude a tua vida este ano de 2016 A Igreja Batista Nacional Central, ela tem feito este lindo trabalho aqui E eu creio que aqui também é lugar de bênção, lugar de milagre Eu quero te convidar, participe também Deus tem uma ideia nova, uma estratégia nova pra você No meio do vento sempre tem algo de Deus pra tua vida Pastor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ministério do senhor Às vezes as pessoas não conhecem, gostaria que o senhor divulgasse Onde o senhor reside, os lugares que o senhor já passou Amém Eu sou pastor em Goiânia, eu dirijo uma vigília chamada Segunda de Primeira Eu já tenho três anos, sou casado com a cantora Andriela Maia Nós estamos já há 14 anos, vamos completar este ano, 14 anos casados Há 10 anos estamos pregando já no Brasil e fora do Brasil E Deus tem nos abençoado muito, a gente tem pregado em muitos eventos, na igreja, no ar livre Sempre com o foco principal, ganhar almas pro reino, ganhar almas pro senhor Propagar o evangelho na igreja e na terra, fazer o índice de Jesus na terra Se você quiser saber mais do nosso ministério, acesse o meu site www.carlosbmaia.com Tem um B antes do Maia, carlosbmaia.com Nosso WhatsApp, nosso celular de contato é 6284143571 Goiânia, Goiás, Brasil, encontra a gente em qualquer lugar dessa terra Hoje várias palavras foram liberadas, as pessoas saíram daqui realmente impactadas com essa palavra E amanhã ainda continua essa campanha Gostaria que o senhor deixasse um convite para as pessoas que não passaram nesse dia de hoje aqui Amanhã às 19h30 Você que veio hoje, volte amanhã Você que não veio hoje e está assistindo este vídeo Vem neste domingo Deus tem uma palavra para a sua vida Deus tem algo diferente para transformar a tua vida Foi uma bênção hoje, eu creio que amanhã será bênção novamente Eu creio que algo de Deus vai impactar a tua vida no final dessa campanha E eu já quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, esta linda igreja Fomos muito bem recebidos, este povo lindo e abençoado Louvar a Deus pela vida do pastor Antônio, da pastora Roseni Que já aprendemos a amar ele Que casal simpático, que pessoas abençoadas E que Deus continue abençoando a todos desta igreja Todos deste lindo ministério Que Deus venha fazer grandes coisas este ano de 2016 Música 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 Legenda Adriana Zanotto